Deputado Kim, com a palavra. Senhora Presidente, senhores deputados, primeiro dizer que todo esse período que eu passei aqui na Comissão de Constituição e Justiça foi um período de grande aprendizado. Eu sou um estudante de Direito, muito menos qualificado do que quadros que nós temos aqui, com mestrado, com doutorado, que discutem teses jurídicas, constitucionais, aqui dentro dessa casa, e aprendi muito com todos eles. Eu diria até que um estudante de Direito, às vezes, entra no curso achando que é ministro do Supremo, mas quando tem contato com gente tão qualificada no debate constitucional, aprende que ainda tem muito a se levar em frente. A deputada Bia Kicis, ela foi aprendendo ao longo da condução dessa comissão, como mediar o debate, como dar espaço para cada um, como garantir que propostas de ambos os lados tivessem espaço. E mesmo sendo uma deputada bolsonarista, representante aqui na Câmara de um governo ao qual eu faço oposição ferrenha, ela nunca me perseguiu. Pelo contrário, sempre deu espaço para que fosse pautado e para que fossem aprovados relatórios de minha autoria. Aqui, deputada Bia Kicis, sob a sua presidência e sob a minha relatoria, nós aprovamos o aumento da pena para lesão corporal com resultado morte. Nós aprovamos o Cadastro Nacional de Persecução Penal, para melhorar o nosso sistema de inteligência nacional e melhorar o índice de resolução de crimes. Nós aprovamos transparência para a Diária Oficial, um sistema de inteligência penitenciária para impedir que o crime organizado continue mandando dentro dos presídios. E, para além de tudo isso, também o relatório que tornou improbidade o uso irregular de fundo eleitoral e de fundo partidário. Então, nós aprovamos aqui, deputada Bia Kicis, apesar das nossas divergências, propostas importantes para o país, independentemente do viés ideológico da pessoa. E eu te agradeço por ter tido essa nobreza de não retaliar, de não perseguir aqueles que discordam da sua opinião só porque discordam da sua opinião. Agora, falando sobre o deputado Arthur Maia. O deputado Arthur Maia é um deputado que tem minha admiração. Então, primeiro, eu conheci ele na legislatura passada, eu não era deputado, mas conheci ele porque ele relatou a reforma da Previdência. E relatou a reforma da Previdência quando a aprovação dela era de 5%. 95% da população era contra. Ele aceitou ser relator. Eu fui, inclusive, ao Roda Viva com ele, assisti-lo defender a proposta com muita qualidade, com profundidade no estudo técnico, com muita seriedade o deputado Arthur Lira defendeu a proposta e quando o relator da reforma administrativa do governo acatou a minha emenda antiprivilégio que incluía juízes, promotores e todos os membros da elite do funcionalismo público dentro da reforma administrativa. Então, é um deputado que não tem medo de enfrentar corporações, é um deputado qualificado e é um deputado que, sem dúvida nenhuma, fará uma bela condução nessa Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Kim, pelo seu reconhecimento e pela sua alta produtividade aqui na Comissão. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br